Uh, olha o que chegou aqui, tá aqui cheia de pacotinhos, mas eu preciso falar com vocês antes de experimentar as roupas, então esperem E aí, pessoal, tá assistindo esse vídeo? Tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui, primeiramente, de biquíni, como vocês devem estar vendo ali já no reflexo Mas esperem um pouquinho e vocês vão entender o porquê que eu tô de biquíni Shein, Shein, é que na verdade eu penso assim, se as duas palavras, se é She, né, S-H-E-X-I-N-I-N, então podia ser Shein Tem gente que fala Shein, tem gente que fala Shein, eu vou falar Shein, acho que Shein tá bonitinho, então vai ficar Shein aqui, tá? Mas então, a hora da minha, o que aconteceu? Porque tu tá de biquíni, deixa eu entender Porque chegou aqui em casa, eu experimentei, comecei a experimentar, aí eu pensei, por que que eu estou experimentando? Se eu posso gravar um vídeo sobre isso? O que eu tenho pra falar é Uma menina que estudava na minha escola, ela é dona da própria marca, ela faz as próprias roupas e tals E ela falou que apoiar a Shein não é uma boa ideia Só que eu já tinha comprado as roupas, inclusive foi hoje que eu vi o vídeo, justo hoje que eu recebi as roupas Hoje que eu tive a ideia de gravar o vídeo É mil vezes melhor pagar mais barato, sim, só que com comerciantes locais, né, que estaria apoiando os comerciantes locais Sem contar que não é respeitoso, ela falou que não é respeitoso com quem faz as roupas Que provavelmente é mão de obra escrava, se eu não me engano foi essas palavras que ela usou Dito isso, eu já tinha comprado as coisas, não sabia, mas eu vou pensar agora umas 50 vezes antes de comprar lá de novo Mas já tá aqui, então eu vou experimentar, vou mostrar pra vocês, dar o meu review Então o primeiro look é esse biquíni, uuuh, não vou parecer muito de biquíni, que eu sou um pouco envergonhada pra parecer de biquíni Mas tá aqui um biquíni, veio nesse pacotinho aqui, Shine Biquíni, tá todo bonitinho assim, achei uma graça Então tem esse biquíni aqui, que eu achei ele uma graça Ele não é o tipo de biquíni que eu gosto de usar pra marcar, então não é o tipo de marquinha que eu gosto Próxima roupa Estou aqui então com o próximo, esse aqui é só a parte de cima, a parte de baixo eu tô com a mesma que eu já tava antes Então não vou mostrar, vou ficar dando foco aqui na parte de cima Esse aqui então ele é de cobrinha, ele veio em dois Daí veio uma versão igual em branco Os dois vieram juntinhos aqui nessa mesma sacolinha igual a outra Quando eu vi, né, porque dá pra ver, né, tem um lado ali que é transparente na caixa E tava ao contrário, tava assim E o tecido daí parecia muito estranho, eu fiquei tipo, meu Deus, como é que, sabe Nossa, eu tô muito feliz, agora que eu abri eu tô muito feliz mesmo que não é o tecido, tipo, o tecido não é ruim não Ai gente, eu já quero livrar os biquínis logo, porque eu não estou muito confortável em ficar de biquíni posando assim, ó, na frente da câmera Mas agora então eu vou experimentar outra cor dele Gente, eu estou chocada, ele não é transparente Ai, eu amo biquíni que não é transparente, quer dizer, biquíni branco eu tenho certeza, vou entrar na água pra ficar transparente Ai, eu amei Gente, olha essa aqui, pera, eu vou ajeitar Gente, isso aqui vem com umas tirinhas, ficou um pouco largo, tá, ó Eu queria que fosse um pouco menor, mas tudo bem também, acho que não me incomodou tanto E isso aqui, gente, achei muito legal, ó, dá pra tirar, eu não sabia Então dá pra ficar também só assim, eu não vou usar assim, né, top faixa eu tenho já um monte Achei lindinho, e esse aqui, gente, eu tava querendo comprar ele pra quê? Pra ir em festa mesmo Ou tipo, em algum lugar que eu quero ir mais arrumada, um barzinho Então é uma coisa que já tem um brilho aqui que eu não preciso ficar me preocupando tanto com acessório Porque eu adoro, adoro roupa que já vem pronta, sabe? Ah, e outra, o shortinho é meu, tá? Eu mostrei ele já num vídeo de comprinhas da quarentena, então eu comprei ele há pouco tempo Eita Então agora, a partir de agora, é só versão blusas, mas tem a versão academia também, gente Sério, eu comprei bastante coisa Então daí quando chegar na academia, daí eu entro com uma legging, uma coisa diferente Mas agora então é só pra mostrar os topzinhos E vem tudo, gente, nesse pacote Não sei se é essa sacola, não é uma sacola Esse aqui, ó, é realmente um ziploclinho, tá? Vem com um zíper, tipo um zíperzinho Ai, lindinho, gente Achei uma graça Ai, adorei Lindo, lindo, maravilhoso Aqui atrás é assim Próxima Ah, esqueci de falar, gente Isso aqui veio um tecido que eu não esperava que viesse, tá? Isso aqui parece tecido de roupa de avó Eu não tenho outras palavras, é sério É um tecido muito levinho, muito bom, tá? Não tô reclamando Mas por algum motivo eu achei que ele fosse ser um estilo mais legging, sabe? Que é a coisa mais elástica E não, é um tecidinho mesmo, bem fininho Bem bom Sério, achei bem bom, bem fresquinho Perfeito pro verão Verão do Brasil, sabe? Esse verão quente Temos essa aqui que eu achei uma graça Eu achei que ia vir mais curta Não vou mentir Eu achei que ela fosse mais curtinha Mas também, ó Esse short ele é bem cintura alta Pegou direitinho Então achei até bom Achei mais comportadinho Já que ele é realmente bem coladinho Eu senti que ele parece muito um body Mas não é Atrás é assim Aqui eu acho que é pra dar um nozinho normal Mas já que é só pra experimentar Não vou mentir Eu achei assim Ai, gente, achei uma graça Faz um negócio meu assim aqui Dá uma fechadinha Não é o mesmo tecido da outra blusa Mas é um tecido muito fininho Muito bom Muito refrescante Tá bonito então? Gostou dela? Aprovou? Já era muito fininha, gente Sério, tipo Então assim Perfeito pro verão também Inclusive eu não tô suando com essa blusa Adorei que eu não tô suando com ela Curtiu mãe Tá linda, olhando Ah, eu adorei essa aqui Eu amei, gente Essa aqui, ó Vou até dar uma volta aqui Pra vocês me verem Me apreciem Ui Linda Sim Eu não aceito outras respostas A não ser perfeita pra essa blusinha E sim, é do mesmo formato que a outra Uma coisa meio top faixa Só com uma lusinha Inclusive eu comprei três Tem mais uma linda Pra vocês verem E dar uma analisada aqui junto comigo Ela é de veludo, tá? Muito mas Por dentro não é Ah, por dentro é de veludo também Gente O morro de calor Isso aqui, né? Reveal de verdade Achei um pouquinho largo Que nem achei a da outra Tô com medo que a outra blusa agora também seja A próxima que vai ser assim também O meu também fica um pouco largo Mas como vocês podem ver? Tipo, eu consigo me mexer e tal Mas assim, daqui a pouco numa festa Faço isso aqui e eu não vejo Vou ficar assim até o final, entendeu? Eu me conheço E esse ano Eu combinei comigo mesma, né? Que eu quero usar cores mais claras e tal Até porque meu cabelo tá mais clarinho e tal Então eu quero ficar mais E eu achei que isso aqui, gente Super É tipo, exatamente o que eu quero É isso aqui que eu quero, entendeu? Uma coisa mais fofinha Aí também, gente, ó Se também ficar muito grande Isso aqui eu escondo Tá maravilhoso Ninguém nem vai ver Ficou só um top faixa Que fica lindo de qualquer jeito Gente do céu Estou chocada Gente, eu jurei que ia ficar super transparente Quer dizer, eu não sei Não sei como é que tá aí no vídeo Mas acho que pessoalmente Não tá muito transparente Não, acho que tá legal Gente, eu tenho algum problema Meu ombro é um pouco pequeno Eu não sei Mas assim Tá um pouquinho largo também Mas aquele largo Tipo assim Não é largo o suficiente Pra fazer um nó, entendeu? Mas largo o suficiente Pra cair Caso queira cair Mas, ai Eu amei Linda Ó, pra mim de costas Acho que de costas É muito diferente das outras Mas olha aqui Porque eu acho que vai ser transparente Ó, aqui Vocês estão conseguindo ver? Ó, a etiqueta Então assim Se dá pra gente ver Acho que dá pra gente ver tudo aqui embaixo Amei Super aprovada O tecido dessa aqui É como eu achei que ia ser A preta E como eu achei que ia ser A blusinha de cobra Que é um tecido mais grosso Mais rígido E essa aqui Ela é dupla, né? As outras eu não senti que foram dupla Por isso que é bem levinha E isso aqui eu já diria Que é um tecido mais normal De camiseta Tipo De camiseta não, né? De blusa Por mim tá super aprovado Linda também A musa do verão Calor e tentação O corpo do seu beijo Traz... Não, não Não, não é pra essa roupa não Ui Comprei isso aqui Porque agora as próximas roupas Na verdade São de academia Então eu vou logo pra essa fase aqui Que eu não lembro exatamente o que que é Isso aqui é claramente anéis Mas eu acho que o outro não é colar Acho que o outro é pulseira E caneleira Caneleira? Tô aqui na zeleira Caneleira, gente Nove anéis Douradinhos Claramente não de ouro, né? Eu vou comparar com o tamanho dos outros Só pra vocês verem como realmente É o menor Tá? Ele é bem pequenininho Tirando esse anel Daqui Que é o meu de 15 anos Que até hoje eu uso, obviamente Todos são Da Shine Não vão ficar nessa ordem No meu dedo Eu só botei aqui agora Mais rapidinho Pra vocês verem como é que fica Esse aqui, ó Tá vendo? Ele veio três Ó, aqui tem dois Tem esses dois aqui Iguais também Tá? Esses dois aqui Quer dizer, não iguaizinhos, né? Esse aqui tem três só pedrinhas Esse aqui tem cinco pedrinhas Daí tem esse aqui Que parece Ai, gente, eu achei chique Quando é meio de princesinha Achei uma graça Ok Vou mostrar aqui pra vocês Temos a do meu braço Então veio seis, tá? Que tem três aqui Dois aqui Essa aqui bem fininha Eu tava muito querendo uma fininha Legal Veio Ah, eu adorei Agora eu vou experimentar as coisas de academia E Já volto Toda fitness Dois Três Quatro Ah, tô toda de preto Esse aqui é um biker shorts Ok Primeiro lugar Temos então Essa blusinha Mara Tá? Que eu comprei por quê? Porque eu uso muito top na academia E eu pensei Ah, num dia que não tiver tão calor Pra usar top e tal Ou até pra ter uma Segunda opção Porque eu não uso camiseta, tá? Tipo, eu não uso blusa, camiseta Nada Eu só vou de top E é o que eu uso pra academia Tecido de academia, gente Eu não tenho como descrever Esse tecido em outras palavras Academia Bem bonitinho, tá? Eu fiquei com medo Quando eu vi ele Peguei ele Meu Deus, gente É grande demais Mas não coube bem direitinho Atrás não tem nada demais Não dei nota pra nada, né? Mas vou dar nota Pra isso aqui Nota 8 Veio exatamente como eu imaginei Alguma coisa aqui, ó Vai ser uma baixadinha Alguma coisa aqui Nessa hora que cruza Eu não gostei Mas eu não sei explicar o que que é Eu não sei nem dizer o que que seria Mas alguma coisa aqui me incomoda Então agora a próxima roupa Que agora são dois tops E acabamos Eu não tenho nem palavras Eu amei Eu amei, gente Eu tava muito querendo Porque tem uma menina, gente Muito top lá na minha academia Que eu nunca falei com ela, né? Mas ela só usa coisa da Lululemão Lulumelon Mas ela só usa isso E ela tem um top igual a esse Só que da Lulu Então eu tô muito feliz Ficou, tipo, exatamente Sabe quando a gente olha Alguém usando Daí a gente compra Esperando que fique igual Ficou igual Isso nunca tinha acontecido antes Atrás Ele tem uma gracinha aqui Que eu achei muito bonitinho Nossa, sério Ficou uma graça E ficou muito bem, sabe? Eu gosto de coisas assim Que fica só, tipo Tá aqui Entendeu? Não tá apertando nada Não tá muito frouxo Nossa, sério Tudo perfeito sobre isso aqui Nota mil Um milhão Sério Avaliem aí Ó o bojo saindo, gente Então Nota sete Não, oito Eu me sinto mal Domingo nota pior que oito Achei lindo, tá? Não me entenda mal Achei lindo Eu não sei Eu sinto que a costura dele Não tá tão certa Entendeu? Tipo Tem algumas partes Que ficam muito soltas Em algum lugar E muito apertadas em outro Sei lá Tô com medo De ficar treinando do nada Sem um negócio branco Mas Ó a mãe Tô experimentando a última coisa Vem cá ver Antes que eu tire Ó o topzinho Que que eu fazia Que lindo De todas as roupas Foi o que eu menos gostei Você vê? É Mas achei bem bonito Falei E outro top preto Ficou legal Tipo assim É o que eu falei até no vídeo Tipo Não gostei tanto Sabe Vendo, comparando com as outras coisas Não gostei Foi o que eu menos gostei Mas ao mesmo tempo Veio exatamente o que eu pedi Então eu não podia dar nota baixa Mas é isso Então espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal De me seguir no Insta Pra vocês verem usando essa roupa Não só essa né Os looks E é isso então Beijo na bunda Até segunda E tchau